Eu gosto de não pensar em bônus, tá? Cara, a sua cópia tem que ser criada, você tem que criar uma oferta irresistível Bônus, assim, você não deve pensar nele, assim, quando a sua cópia tá tinindo, tá tudo pronto Ainda assim, você tem que revisar a sua cópia e depois sim você pensar em bônus